Ah, meu coração se apaixonou por alguém que só me usou E eu pensando que era amor, mas ela só queria curtição Volta, mozão, que eu tô viciado na tua quicada, no teu rebolado Que amorzinho safado, ter um chá de cama vendado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Toma, toma, vá pro papo, dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro papo, dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro papo, toma rebolado Toma, toma, vá pro papo, se liga dentro Toma, toma, vá pro papo, toma esculagem Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou Ia pensando que é amor Mas ela só queria curtição Volta, mozão, que eu tô viciado Na tua ficada, no teu rebolado Que amorzinho safado Dê um chá de cama vendado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Toma, toma, vá pro vá pro Dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro vá pro Dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro vá pro Toma, rebolado Toma, toma, vá pro vá pro Se liga dentro Oi, toma, toma, vá pro vá pro Toma, esculagem Toma, 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 toma Toma, toma, toma Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Toma, toma, vá pro vá pro Dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro vá pro Dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro vá pro Toma, rebolado Oi, toma, toma, vá pro vá pro Se liga dentro Oi, toma, toma, vá pro vá pro Toma, esculagem E toma, 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 toma dentro do seu quarto E toma, toma, e me se dane Pra quê? Pra quê? Pra quê? Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Prostituto, vagabundo, não vale nada Te ligando e só chamada, recusada Você na rua, eu em casa, naquela dada Usando nada, não é meia Hoje a gente larga Quem quer largar não passa? A noite acordada Na cama pelada A noite é varada Esperando pra esfregada Quem quer largar não passa? A noite acordada Na cama pelada A noite é varada Esperando pra esfregada Não dorme não que eu tô chegando e vai Tapa, 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 varada Tapa, 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 varada na raba Machuca, machuca Ai, bebê! Vai! Tapa, 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 varada Tapa, 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 varada na raba Abre a porta, coração Vai! Pra que, pra que, pra que Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Prostituto, vagabundo, não vale nada Te ligando e só chamada, recusada Você na rua, eu em casa Naquela sala, na sala Não vale nada Não vale nada Hoje a gente larga Quem quer largar não passa? A noite acordada Na cama pelada A noite é varada Esperando pra esfregada Quem quer largar não passa? A noite acordada Na cama pelada A noite é varada Esperando pra esfregada Não dorme não que eu tô chegando e vai Tapa, 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 varada Tapa, 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 varada na raba Machuca, machuca Ai, bebê! Vai! Tapa, 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 varada Tapa, 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 varada na raba Abre a porta, coração Vai! Ah, ah, é me te dane Era o Vovu É o Lecinhas de Exação É o Paulo Epir Eu sou o Paulo Epir Sou o livro de paredão É o Japãozinho da Cachoeira Meu patrão É o Japãozinho O Grato dos Paredão Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E se emitir o imperador, todos os sonhos de paredão Vem que vem! O nome da pala é volta, rapariga Que eu já não aguento mais de vencer, vencer Vem, a pegada de terra é de emitir o imperador Vou aqui sofrendo na soledão Sem você tá difícil pra mim, tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia virar lá do cabaré A mula até gostosa, ela é professora demais Ela vem me seduzindo, rebola e senta pro pai Ela é envolvente, seduzente, assentada, diferente Mexe até com a tua mente, como ela já pega Volta, rapariga Sem você tá complicado, tá difícil demais E que saudade daquela tua sentada pro pai Volta, rapariga Com você é mais gostoso, eu deliro, fico louco Você desce, me excita, manda eu colocar de novo Eu tô aqui sofrendo na soledão Volta, rapariga Sem você tá complicado, tá difícil demais E que saudade daquela tua sentada pro pai Volta, rapariga Com você é mais gostoso, eu deliro, fico louco Você desce, me excita, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta, rapariga Volta, rapariga Volta, rapariga Volta, rapariga Você tá achando que eu sou chiqueque, mas chega agora e depois esquece Tu não me merece, mas o jogo virou Tô reventendo a situação, quem mandou escolher a farra e o paredão Eu tô chegando, prepara seu coração, vai Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, chama Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar, chama papai Ritsedes, de Aralipi na Pernambuco Eu tô chegando, prepara seu coração baixinho, vai Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar Agora vai, viu? Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Golfe a baixar Gobião, prender Pare não, parra, viper Sou, pare Alô Quero um facinho debochado Debochado Uma pesadinha debochada Debochada Tão falando pra geral Por que eu vivo assim? Diz que não tomo jeito, tá que paga meu boleto, porra Se eu te incomodo, então desliga o celular Nós pode até ser liso, mas nós sabemos o chato Não gosta da minha cara, do meu jeito debochado Sinto muito Olha como eu tô preocupado Quero um facinho debochado Quero um facinho debochado 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 A pesadinha debochada Ela dá aventura Tá espanando pra geral Por que eu vivo assim? Diz que eu não tomo jeito, é que paga meu boleto, é Se incomodo, então desliga o celular Nós pode até ser liso, mas nós sabemos o chato Se não gosta de mim, do meu jeito debochado Me desculpe, olha como eu tô preocupado É no facinho do deboche Na pesadinha do deboche Quero um facinho debochado Debochado A pesadinha debochada Tão falando pra geral Por que eu vivo assim? Diz que eu não tomo jeito, é que paga meu boleto, porra Se eu te incomodo, então desliga o celular Nós pode até ser liso, mas nós sabemos o chato Não gosta da minha cara, do meu jeito debochado Sinto muito Olha como eu tô preocupado Quero um facinho debochado Debochado A pesadinha debochada É o da aventura Tá espanando pra geral Por que eu vivo assim? Diz que eu não tomo jeito, é que paga meu boleto, é Se incomodo, então desliga o celular Nós pode até ser liso, mas nós sabemos o chato Se não gosta de mim, do meu jeito debochado Me desculpe, olha como eu tô preocupado É no facinho do deboche Na pesadinha do deboche Vem correndo assim, o que é pressão, papai? Repara, eu tinha o Serafim Estourou meu filho É que saudade de um piseiro De tomar cachaça De rolar o design De um som de mala Quando eu ligo o paredão Bota a mão no chão Eu quero ver novinha na frente do paredão É que saudade de um piseiro De tomar cachaça De rolar o design De um som de mala Enquanto eu ligo o paredão Bota a mão no chão Eu quero ver novinha na frente do paredão É que eu tô com saudade É que eu tô com saudade De uma quarentena do caralho Me deixou cheio de roteiro Que querendo Bora, Tioque! Bora, Tioque! Bora, Tioque! Bora, Tioque! 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 é que eu tô no sardinha, me parei pena do caralho, me deixa cheio de montagem, eu que tô louca aí que da mídia, pode tá, vai rir assim você tá no rindo, eu que tô rindo, eu que tô rindo você tá no rindo, eu que tô rindo, eu que tô rindo você tá no rindo, eu que tô rindo, eu que tô rindo gritou, caceteiro, só que você respeita ar, papá maredinha do major eu que tô rindo, eu que tô rindo eu que tô rindo, 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 eu O corpinho dela é ploc-ploc nela, no contato em reserva, é ploc-ploc nela, no contato em reserva, é ploc-ploc nela, no contato em reserva, é ploc-ploc nela, é ploc-ploc nela, no contato em reserva, chama meu sozinho Wesley C.D. Alô, maestro do Paredão, tamo junto, Anderson do Paredão. Lopes Gifo, alô Ale, alô Arthur, tamo junto, papai, vem! Bora, Isaacson! Se não quer com nós, não tem miséria Tenho meu contato em reserva, mulher Você não tem ideia Comer a sentadinha dela, baby Se é uma cindelera Mas eu prefiro o corpinho É bloco e bloco nela No contato em reserva, é bloco e bloco nela No contato em básica No contato em reserva, é bloco e bloco Chama! É bloco e bloco e bloco Ah, gatão! Bloco e bloco nela No contato em reserva, é bloco e bloco nela No contato em um dela Chama meu salim Ah, chama! Vai pra tocar no paredão Alô, Jax e Santana Tamo junto, meu papai Chama! O que você mais gosta de fazer? Você tá ligado O famoso lançado Sério? Mostra um pouco pra gente Você passa a mão na cadeia, tá ligado? Não, jogou o Paxim, mas na hora que você caiu aqui, ó Toma! Meninas do Jared Meninas do TikTok Kelly Pinker Trava na pose Chama no zoom, dá um close Trava na pose Chama no zoom, dá um close Trava na pose Chama no zoom, dá um close Trava na pose Chama no zoom, dá um close Trava na pose Chama no zoom, dá um close Trava na pose Chama no zoom, dá um close Trava na pose Chama no zoom, dá um close Trava na pose Chama no zoom, dá um close Ó no joelhinho vai, cê tá com a mão de trava DJ Olive porra, moleque é brabo Vá brabo de Cuiabá, tem que respeitar O que você mais gosta de fazer? Você tá ligado, famoso lançado, sã Sério? Mostra um pouco pra gente Você passa a mão na cadeia, tá ligado não? Eu vou passar sim, mas na hora que você caiu aqui, ó Toma Meninas do Jared, meninas do Tik Tok, Kelly Brinkel Trava na pose, chama-nos um, dá um close 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 Pra começar essa brincadeira, você tem que tá preparada Mão no joelhinho, vai, senta com a bunda e trava Mão no joelhinho, caralho, senta com a bunda e trava Mão no joelhinho, vai, senta com a bunda e trava Trava, 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 trava DJ, olha meu porra, moleque é brabo, barrabo de Cuiabá Tem que respeitar isso DJ, 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 Patrick Muniz, o mestre do Mandelão E é o Rogelio Gata, não me leve a mal Sei que sou um cara legal Não sou fácil de aturar E não quero me entregar Próximo do que te ter Medo de estar com você Sabe que eu sei provocar E não perde pra eu parar Feche o cinto que a viagem já vai começar Assina o contrato, é proibido se apaixonar Um, dois, três E senta com força Pede a boca Rasga tua roupa Beijando tua boca Fica menina Senta por cima Que eu tô no clima Rogelinho te excita Senta com força Pede a boca Rasga tua roupa Beijando tua boca Fica menina Senta por cima Senta por cima Que eu tô no clima Rogelinho te excita E é o Rogelinho Gata, não me leve a mal Sei que sou um cara legal Não sou fácil de aturar E não quero me entregar Próximo do que te ter Medo de estar com você Sabe que eu sei provocar E não perde pra eu parar Pede o cinto que a viagem já vai começar Assina o contrato, é proibido se apaixonar Um, dois, três E senta com força Pede a boca Rasga tua roupa Beijando tua boca Fica menina Senta por cima Que eu tô no clima Rogelinho te excita Senta com força Pede a boca Rasga tua roupa Beijando tua boca Fica menina Senta por cima Que eu tô no clima Rogelinho te excita E quem tá no comando do peito É o Caio DJ É o Caio DJ 3, 2, 1 Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria Não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento Mas eu quero cachorrada Nada contra a incertinha Mas eu gosto é das erradas Olha, quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria Não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento Mas eu quero cachorrada Nada contra a incertinha Mas eu gosto é das erradas É só botada Nas cachorras Ai, bebê Bota Bota Bota, vai Tá leve o capitão Tchau, tchau Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria Não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento Mas eu quero cachorrada Nada com trás certinha, mas eu gosto é das erradas Olha, quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Nada com trás certinha, mas eu gosto é das erradas Eu sou botada nas cachorras, botada nas sacadinhas Nas putas, nas putas, nas putarias Eu sou botada nas cachorras, botada nas sacadinhas Eu sou botada nas putas, botada nas putas Eu sou botada nas pesquisa, botada nas cas olham Eu sou 2003, eu sou magnetichas Eu sou botada nas putas, nas putas, resistance Eu sou botada nas putas, nas putas, nas putas Nantes cutas, nas putas, nas putas Eu sou base de 1600, eu souль é que eu sou Eu sou baseado em aconteceu Eu sou todo fiscal A trend tá lançada, vou fazer o desafio A trend tá lançada, vou fazer o desafio Bunda hipnotizada, com o passinho do relógio Abaixadinho, toma, toma, vai devagarinho Abaixadinho, toma, toma, vai devagarinho No paredão tá batendo, no tiktok também Acompanha o reloginho, com o bumbum, aí de pé Toma, abaixadinho Vai devagarinho Abaixadinho Toma, toma, vai devagarinho Solta o reloginho pra elas, vai A trend tá lançada, vou fazer o desafio A trend tá lançada, vou fazer o desafio Bunda hipnotizada, com o passinho do relogio Bunda hipnotizada, com o passinho do relogio Abaixadinho Toma, toma, vai devagarinho Toma, toma, abaixadinho Tem que te arra, vai devagarinho No paredão tá batendo, no tiktok também Acompanha o reloginho, com o bumbum, aí de pé Abaixadinho Vá devagarinho Abaixadinho Vá devagarinho Hipnotiza, bebê Vem, TJ É um prazer ter você aqui Juntos e misturado Nosso som é você, você vai gostar Seguro tá rolando e não pode parar Festa na roça é assim Segura-me, irmão, que você roda o caminho Cê danza assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Vai lá comigo pra valer Só eu e você Vai dançar assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Já me negar O piseiro vai trovar Vai dançar assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Já me negar O piseiro vai bombar É do piseiro Da brisa Nosso som é você, você vai gostar O piseiro tá rolando e não pode parar Festa na roça é assim Segura-me, irmão, que você roda o caminho Cê danza assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Vai lá comigo pra valer Só eu e você Vai dançar assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Já me negar O piseiro vai bombar O piseiro vai bombar Vai dançar assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Já me negar O piseiro vai bombar Vai dançar assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Já me negar O piseiro vai bombar Vai dançar assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Já me negar O piseiro vai bombar Valeu, beleza, está Certo, tamo junto Obrigado, CJ Vem comigo, vem comigo Tiago Jonathan É o DG E o batidão estronda Vai Felipe Amorim E MC Danili Ô pra que fui me apaixonar Por essa malandra Por essa bandida Que só quis me usar Só quis me enganar Deu um chá de cama Como é que não gama nessa safada? Uou, todo mundo falou Pra não chonar Mas o meu coração chonou Uou, é que ela tem fama É ruim no amor Mas é boa na cama É que eu jogo sem sentimento Eu quico sem sentimento Se se apaixonar Se prepara pro sofrimento É que eu certo, certo, certo É certo, sem sentimento Se se apaixonar Se prepara pro sofrimento É que eu jogo sem sentimento Eu quico sem sentimento Se se apaixonar Se prepara pro sofrimento É que eu certo, certo, certo É certo, sem sentimento Se se apaixonar Se prepara pro sofrimento É MC Danili Ai, não confunda Todo mundo falou Pra não chonar, mas o meu coração chonou É que ela tem fama É ruim no amor, mas é boa na cama É que eu jogo sem sentimento Eu quico sem sentimento Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento É que eu certo, 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 sem sentimento Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento É que eu jogo sem sentimento Eu quico sem sentimento Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento É que eu certo, 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 sem sentimento Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento É ruim se dane, mas não confunda Eu disse vai, vai achando que não vai doer E vai ser molezinho esquecer Se prepara que tu vai sofrer Chama, vai Quando a balada acabar Quando o teu porre passar Bona ressaca de saudade e implora por mim Só não esquece que eu te avisei Ia ser assim Chama Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no paixão Fazendo dom 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 Fazendo dom 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 Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no paixão Fazendo dom 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 Fazendo dom 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 Fazendo dom 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 Fazendo dom 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 Chama na pressão Chama do pisouro do papai Vai Eu disse vai Vai achando que não vai doer E vai ser molezinho esquecer Se prepara que tu vai se preparar Vai Quando a balada acabar Quando teu corre passar Quando a ressaca de saudade implora por mim Só não esquece que eu te avisei Ia ser assim Chama Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Fazendo dom 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 Pode me evitar Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no paixão Fazendo dom 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 Vai, vai, vai Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Seba no piso Seba seu papai Seba seu papai Seja preso dos valedões Sou do piso de paledão E é uma banda E é uma banda E é uma banda E é uma banda